Boa noite a todos. Eu queria começar esse diálogo com vocês, propondo que cada um faça silenciosamente, nesse momento, algumas perguntas. A primeira delas seria, ao longo da minha história de vida, ao longo de tudo aquilo que eu já vivenciei, tudo aconteceu exatamente como eu tinha planejado? Eu imagino que a resposta seja não. A outra pergunta é, ao longo da minha história de vida, todos os meus sonhos se concretizaram? Eu imagino que de novo a resposta seja não. A outra pergunta seria, todos os projetos que eu desenhei, ocorreram ou não? Por que a resposta é não, para as três perguntas? Porque a vida de todos nós, ela está permeada por um outro conceito, por um conceito maior, que é o conceito da incerteza. Incerteza. Essa é a palavra. E não é só uma palavra, é um conceito mais amplo. E é um conceito que recentemente vem sendo trabalhado nas mensagens que os Espíritos constituem aqui nesta casa, o Dr. Ocádio, a Irmã Marina Fidelis, vários deles têm trabalhado um pouco com a gente sobre esse conceito de incerteza. Por que eles falam sobre a incerteza com a gente? Porque infelizmente, por um processo cultural, em geral nós somos educados para a certeza. Em geral nós somos educados para esperar que tudo vai acontecer exatamente como nós desejamos. infelizmente nós não somos sensibilizados a entender que há uma dinâmica no mundo que é maior do que nós. Há uma dinâmica que envolve todas as pessoas e justamente por envolver todas as pessoas ela está fora do meu controle. nem tudo aquilo que eu quiser vai acontecer. Nem todos os meus desejos vão se concretizar. Basicamente porque a incerteza ela está baseada em duas leis. Existem duas leis que são maiores, que são fundamentais. E por causa delas, existe a incerteza. A primeira é o livre-arbítrio. Existe o livre-arbítrio. Há uma lei que é a lei de liberdade e essa lei garante a cada um de nós a possibilidade de pensar e agir conforme a nossa decisão. Ou seja, esse é o livre-arbítrio. Se há livre-arbítrio não pode haver determinismo. Certo? Ou seja, se há livre-arbítrio não pode haver a certeza. Porque eu posso fazer uma escolha mas a outra pessoa fez outra. E como nada realiza-se sozinho nada eu consigo realizar sozinho porque afinal eu estou em um contexto as realizações não dependem só da minha escolha. dependem da escolha de outras pessoas. Então, nesse sentido como há o livre-arbítrio há a incerteza. Porque há uma dinâmica. Há um movimento. A outra lei que está na base da incerteza é a evolução. Todos nós e todos os seres vivos estão em evolução. Esse é um movimento que é interminável e que não é possível de esbarrar. Não há como segurar. Se todos nós estamos em evolução e se nós entendemos que a evolução é um processo constante de adaptação se tudo acontecesse exatamente como eu quero eu não precisaria me adaptar. Eu não precisaria mudar. E se eu não mudar eu não evoluo. Eu não cresço. essa é a outra base da incerteza. Que bom que há a incerteza. Ela garante a diversidade. Ela garante que vai haver sempre um novo e esse novo ele vai sempre me tirar do conforto. Vai sempre me tirar da postura estática. infelizmente como nós não somos educados para isso nós esperamos que nós vamos arranjar um emprego X nós vamos nos envolver com pessoas de tal característica tudo vai acontecendo muito bem. Como não nos sensibiliza para a incerteza nós nos tornamos pessoas fracas. Porque o primeiro desafio que aparece e que é diferente do que eu esperava já é suficiente para me abalar. A pessoa que assume a postura da certeza se torna uma pessoa fraca. E se torna uma pessoa incapaz de adaptar. De fazer uma constante adaptação. Portanto ela se torna uma pessoa como o Dr. Locavo até citou agora na mensagem dele se torna aquela pessoa que acredita que o mundo está perseguindo ela. aí é a postura da vitimização. Como as coisas não estão acontecendo como eu quero como eu prevejo eu chego à conclusão de que estão me perseguindo. As pessoas estão me perseguindo o mundo está me perseguindo. Essa é uma falha de interpretação. Esse é um equívoco de ponto de vista. O comportamento das 7 bilhões de pessoas que existem hoje aqui na Terra não está submetido ao meu desejo. Quando acontece um desafio na interpretação de quem usa o prisma da certeza aquele desafio é algo que representa um momento muito ruim. Aparecer um desafio a pessoa pensa nossa que fase ruim da minha vida. Estou passando por um desafio. Aliás a gente sempre usa o termo desafio e não problema. Então esse desafio é algo muito ruim é algo que tirou a estabilidade da minha vida. Quando o raciocínio deve ser o oposto. A estabilidade é a ilusão. Nós temos a ilusão de que a vida é estável. Se a vida fosse estável não haveria crescimento. Se a vida fosse linear nenhum de nós aprenderia. Estaríamos todos confortáveis acomodados estáticos praticamente vivendo um processo de repetição. São exatamente os desafios que fazem com que eu entre em movimento. Os desafios aparecem e eles tiram de mim a certeza. Eles me mostram que eu estava equivocado. Eu posso até dizer que o desafio é mais ou menos como se o mundo estivesse falando comigo. É como se a realidade me dissesse você está equivocado. Você precisa repensar o seu comportamento. Você precisa repensar a sua postura. Você precisa repensar o seu projeto de vida. porque porque há algo na sua interpretação que não está respondendo ao momento presente. Há algo no seu comportamento que não está respondendo às expectativas do contexto em que você está. Há algo na sua postura que não está possibilitando a você construir. E nós estamos todos aqui para construir. Para construir, para ensinar e também para aprender. Ou seja, todo desafio que aparece e que vai ser superado não representa um momento que passou e pronto. Eu não estou vivendo de forma linear, aí aparece um desafio, aí ele cria uma instabilidade, aí eu resolvo o desafio e depois eu volto para a estabilidade. Na realidade, o processo é o contrário. Eu estou sempre em instabilidade. eu estou sempre resolvendo desafios. Os momentos de estabilidade é que são a exceção. A exceção é a estabilidade. A instabilidade é a regra. Porque como evolução é processo de adaptação, é preciso haver sempre a necessidade da adaptação. e a necessidade da adaptação vem com os desafios. Vem com uma situação que é nova, uma situação que eu não tinha vivenciado ainda. É feito a mim uma pergunta que eu não sei responder. Então eu preciso procurar a resposta. O desafio me movimenta. E que bom que isso acontece. Uma outra questão interessante é que como eu resolvo o desafio, o meu conhecimento cresce. E eu fico com o conhecimento. Como o meu conhecimento aumentou, o desafio seguinte ele vai necessariamente ser maior. Aquele que segue o prisma da certeza acredita que os desafios serão sempre menores. Ah, eu passei por um momento muito ruim, eu nunca mais vou passar por nada parecido. A expectativa é a oposta. você sempre irá passar por um desafio maior. Porque esse desafio maior irá te exigir mais conhecimento, mais equilíbrio, mais mudança. Só um detalhe, um desafio maior não significa uma dor maior. Infelizmente, também, há um senso comum equivocado de que nós estamos todos aqui para sofrer. Nós reencarnamos para sofrer. Estamos aqui todos pagando por erros anteriores. Completamente equivocado. Estamos todos aqui para crescer e não para sofrer. a proposta é o crescimento. O sofrimento acontece exatamente quando eu não consigo crescer. Aquilo que nós chamamos de dor e não há dor maior do que a dor moral representa exatamente a não mudança. Quando eu não mudo, eu sinto a dor. por que eu sinto a dor? Porque eu sinto a dor moral de não ter crescido. Há um conceito do Antônio Grimm, que é um espírito que constitui mensagem aqui, e ele diz assim, a dor é uma sensação tal que ninguém quer voltar a sentir. Vamos construir um exemplo, então. Acontece uma determinada situação e eu percebo que eu sou uma pessoa muito fraca. Eu percebo que os outros me dominam, que eu não tenho força para reagir, que eu não tenho força para superar os desafios, que eu não tenho força para falar aquilo que eu penso, que eu não tenho força para seguir as minhas convicções. Então, em resumo, eu percebo que eu sou uma pessoa muito fraca. A consciência da fraqueza vai gerar em mim uma dor moral. Eu vou sentir a dor moral de ser fraco. De mim para mim mesmo eu vou dizer isso. Falar, nossa, que dor percebi que eu sou uma pessoa fraca. E como a dor é uma sensação tal que ninguém quer voltar a sentir, eu nunca mais vou querer sentir a dor de ser fraco. E aí o que acontece em seguida? Me transformo em uma pessoa forte. Sentir a dor de ser fraco, então eu começo a buscar elementos que me façam me tornar uma pessoa forte. E aí eu me transformo, crio coragem, e de repente eu percebo que já sou uma pessoa diferente. Eu sou uma pessoa forte, hoje. E aí aquela dor moral da fraqueza já não existe mais. Ou seja, a dor ela é passageira. O conhecimento é permanente. A dor eu senti, ela funcionou como um estímulo, eu mudei, cresci e a dor passou. O conhecimento que eu adquiri continuou comigo e vai continuar para sempre. Mas, novas dores virão para que novos conhecimentos também venham. então, veja que nesse sentido a dor ela é extremamente positiva. A dor e o desafio são extremamente positivos, porque são estímulos. E lembrando, esses estímulos nunca deixarão de existir e serão cada vez maiores. porque cada vez mais eu vou precisar realizar mudanças mais profundas, cada vez mudanças maiores e me tornando cada vez mais uma pessoa melhor. O doutor Locadio recentemente trabalhou um binômio extremamente interessante, ele disse assim, nunca se esqueçam que tudo aquilo que o homem produziu, tudo aquilo que o homem fez aqui na terra é falível e o corpo de vocês, o corpo biológico é frágil. Ou seja, existe uma falibilidade em tudo e existe uma fragilidade no corpo biológico. Agora somem os dois conceitos, a falibilidade com a fragilidade e percebam que o único resultado é a incerteza. A incerteza. todos nós temos corpo, todos nós teremos doenças. Não há como passar a vida sem ter alguma doença. Todos nós teremos. É parte da condição biológica, é parte da adaptação constante que o organismo faz. Da mesma forma, como tudo é falível, eu não tenho garantia nenhuma com relação ao que é exterior. todo meu planejamento está sujeito à falha e por isso que a força não pode estar no planejamento. A força tem que estar no ator, no sujeito que sou eu. Eu tenho que ter as condições necessárias para fazer a adaptação durante todas as situações. Porque as situações não vão se adaptar a mim, porque elas vêm para me ensinar. Ou seja, eu preciso ter a consciência de que todos os projetos que eu construí e tudo aquilo que eu quiser fazer está sujeito à incerteza. eu posso dizer para vocês que eu quero daqui a dois ou três anos aprender um novo idioma. Eu quero. Pode ser que daqui a dois ou três anos eu não tenha condições. Por vários motivos. Pode ser que eu nem esteja aqui daqui a dois ou três anos. Pode ser que eu desencarne antes. Pode ser que eu não tenha condições físicas de fazer isso daqui a dois ou três anos. Pode ser que eu não tenha estrutura financeira para pagar um curso de idiomas daqui a dois ou três anos. Então quem sabe seja melhor eu começar a aprender idioma agora. Porque daqui a dois ou três anos só a incerteza me dá uma resposta satisfatória. Eu não sei se eu vou poder fazer. Eu tenho um projeto, eu tenho um planejamento. Mas esse planejamento ele tem que ser móvel. Se ele não for dinâmico ele não é eficiente. então se nós chegamos à conclusão de que existe a incerteza e nós concordamos com isso qual deve ser a postura do sujeito do ser frente à incerteza? Basicamente em primeiro lugar eu preciso assumir esse fato. É difícil. É difícil porque eu não fui criado para isso eu fui educado para isso mas primeiramente eu preciso assumir isso há a incerteza esse é o primeiro passo é o passo de pensar e assumir essa consciência crítica há o novo há o novo não há o certo há o novo então eu tenho consciência disso em um segundo momento eu preciso construir em mim o equilíbrio talvez só o equilíbrio seja capaz de compensar a incerteza talvez seja possível afirmar isso só o equilíbrio compensa a incerteza o que é o equilíbrio? o equilíbrio é exatamente no movimento da vida eu manter um sentido de cautela eu manter uma consciência crítica de que é preciso realizar eu manter uma postura de adaptação manter uma postura de calma serenidade de reflexão de meditação enfim uma postura crítica perante a realidade e uma postura que é contrária à revolta eu não me revolto com o novo eu não me revolto com aquilo que acontece de forma diferente pelo contrário eu faço uma pausa e com a minha capacidade de inteligência eu avalio o que essa mudança significa essa é a postura do equilíbrio todos nós queremos paz nós desejamos a paz mas a paz ela não é estar em um quarto branco com o som de piano ao fundo sentado em uma poltrona extremamente confortável e sozinho isso não é paz a paz é conseguir no meio da turbulência manter o equilíbrio se eu conseguir no meio do dia a dia no meio da vida cotidiana no meio dos desafios no meio das diferenças enfim no meio dessa dinâmica que é sempre um grande movimento se eu conseguir nesses instantes e nesses locais manter o equilíbrio aí sim eu alcanço a paz a paz não está no isolamento a paz está quem sabe na turbulência mantendo o equilíbrio na turbulência aí eu estou preparado para tudo aquele que assume a postura o ponto de vista o prisma da certeza vai sofrer constantes frustrações e aí se torna uma pessoa desiludida e aquela pessoa que percebe que parece que nada está dando certo e eu estou sofrendo com desafios meu Deus do céu ele fica desesperado por causa do prisma da certeza o prisma da incerteza ele me força e me coloca em uma postura de constante auto-questionamento então eu estou sempre me perguntando por que essa situação nova apareceu o que será que eu preciso mudar essa é a postura da incerteza então assumindo a consciência da incerteza assumindo uma postura de equilíbrio e assumindo uma postura de constante auto-avaliação eu consigo chegar em um nível de paz um nível de serenidade porque eu alcanço uma postura que é realista uma postura realista não é uma postura de desilusão pelo contrário independente do que acontecer eu vou ter a força vou ter a coragem e vou ter a capacidade necessária para fazer a adaptação porque eu sei que a evolução está nisso na adaptação não interessa se é uma patologia uma doença não interessa se é uma situação social que aconteceu não interessa se é um emprego que eu perdi se é família independente todos os desafios serão superados pelo prisma da incerteza que levará o sujeito a assumir uma postura que o prepara para todas as situações não há frustração para quem entende que haverá sempre mudança aquele que entende que há sempre o novo não se surpreende com nada não fica chocado não fica triste porque ele sabe que todo o crescimento que ele realizar é muito maior do que qualquer sofrimento todo o conhecimento adquirido é muito maior do que qualquer tipo de situação considerada ruim e aliás visto por esse ponto de vista não era ruim e não foi ruim porque me promoveu se eu cresci como pode ter sido ruim isso é um ponto de vista que traz ao sujeito uma certa paz felizmente então nós podemos afirmar que diante da incerteza só há uma certeza a certeza do crescimento essa é a única certeza que eu tenho eu estou crescendo estou aprendendo eu estou evoluindo efetivamente evoluindo o resto é incerto eu tenho a certeza do crescimento e a incerteza com relação a todo o resto quem sabe com essa consciência com essa com essa postura com essa forma de avaliar a realidade seja mais fácil cumprir com aquilo que eu quero cumprir seja mais fácil construir um projeto de vida que seja viável que seja execuível quem sabe com essa postura seja muito mais fácil superar todas as situações porque nenhuma delas fica maior do que eu eu estou crescendo tudo bem por um processo cultural é um pouco difícil avaliar isso infelizmente a educação vai para o lado oposto mas é sempre tempo de fazer uma autoavaliação fazer uma crítica atual contextualizar novamente recontextualizar e alcançar um novo comportamento o doutor Lucado de uma vez fez um comentário interessante também ele disse assim não é porque um projeto de vida deu errado não é porque um projeto meu não aconteceu que a vida deu errado um projeto pode ter falhado um outro projeto pode ter falhado uma situação pode ter acontecido de uma forma diferente mas isso não significa que a vida deu errado eu não posso comprometer os meus 80 anos de vida por causa de uma situação que aconteceu eu não posso me anular como pessoa e passar a vida chorando reclamando agindo com revolta por causa de um projeto que não deu certo vários não darão e aí que está o mérito na adaptação na adaptação e no crescimento muito obrigado pela atenção uma boa noite enquanto aguardarem a continuação do atendimento quem sabe se puderem pensar um pouco sobre isso pensar um pouco sobre aquilo que já aconteceu comigo aquilo que eu já vivenciei os momentos de instabilidade que eu já vivenciei e quem sabe vocês percebam que exatamente nesses momentos de instabilidade vocês cresceram quem sabe cada um ative a memória e perceba que foi no momento que eu considerava o mais difícil que eu considerava o pior da minha vida porque de instabilidade na verdade foi esse momento o responsável por me transformar em quem eu sou hoje foi o novo que me fez chegar onde eu cheguei foi o inesperado que me fez crescer foi enfim a incerteza vamos agradecer a incerteza obrigado boa noite obrigado 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 Obrigado.